E chama-se Ai Deus do Céu Ai Deus do Céu, sabes-te o que eu preciso É de ter um beijo teu embrulhado no circuito E chama-se Ai Deus do Céu, sabes-te o que eu preciso É de ter um beijo teu embrulhado no circuito Diga-lá ao senhor Céu Afinal do que se queixou, queixou-te tanta coisa Estamos assim neste peixe Já nem a vida me deixa Força para partir a luz Eu cá sou um paciente Tenho muita paciência Deixa-me ficar essa luz Anda aí gente doente Cheia de muita ciência Ai Deus do Céu, sabes-te o que eu preciso É de ter um beijo teu embrulhado no circuito Ai Deus do Céu, sabes-te o que eu preciso É de ter um beijo teu embrulhado no circuito Diga-lá ao senhor Doutor o que é que me receita Com este mal que me atormenta As pedras para a dor Uma pomada contrafeita E umas pílulas de menta Feita-lá ao senhor Doutor o que eu não obrigado O nosso do sol fica logo a variado O que eu preciso é de ter um beijo teu embrulhado no circuito Ai Deus do Céu, sabes-te o que eu preciso É de ter um beijo teu embrulhado no circuito Ai Deus do Céu, sabes-te o que eu preciso É de ter um beijo teu embrulhado no circuito Ai Deus do Céu, sabes-te o que eu preciso É de ter um beijo teu embrulhado no circuito Oh Doutor o que é que eu faço Se não pôr o chão do tapete Me trocam sempre as plantas E aí entramos em colapso Mas a história se repete Não deixem mais plantas soltas E a gasolina não para de aumentar E o nome do povo onde que isto vai parar Entra o carro, uma carroça e mais um burro Aumenta-se o pé na posa Ainda fica cheio de duro Ai Deus do Céu, sabes-te o que eu preciso É de ter um beijo teu embrulhado no circuito Ai Deus do Céu, sabes-te o que eu preciso É de ter um beijo teu embrulhado no circuito Oh Doutor já foi à lota É de ter um beijo teu embrulhado no circuito Ai Deus do Céu, sabes-te o que eu preciso É de ter um beijo teu embrulhado no circuito Muito obrigado!